Olá, nessa videoaula experimental você verá algumas técnicas de aquarela sendo usadas para produzir a pintura de uma paisagem. Começamos com o preparo do suporte que seria o papel, é indicado papéis com uma gramatura acima de 300 para suportar a quantidade de água sem se danificar. A fita crepe é usada tanto para fazer a margem quanto para manter o papel esticado. Depois do papel esticado e posicionado, com um lápis ou lapiseira pode-se fazer no esboço como um guia, mas tenha em mente que a aquarela é muito imprevisível. A paisagem será montanhosa como um bosque aos pés de um lago. Esboço feito, vamos à pintura. Para fazer o fundo, grandes áreas, é fundamental utilizar um pincel grande, por ter capacidade de acumular mais água e permitir uma maior cobertura. São indicados pincéis com numeração acima de 24. Para o fundo, escolhi usar a cor azul. É importante ter atenção às áreas em que se pretende deixar brancas. Na aquarela, a tinta branca não é utilizada. A cor branca é sempre a cor do papel. Sendo assim, para clarear uma área, usamos apenas água. É possível clarear uma área já pintada acidentalmente, secando rapidamente com um pano e passando um pincel limpo, apenas com água. Mas não é possível retornar ao branco de antes. É possível retornar ao branco de antes. O interessante é brincar com a transparência da tinta, fazendo manchas, sobrepondo camadas, pintando uma área, depois outra e retornando na anterior. Com o fundo pintado, se não quiser que as tintas se misturem, espere secar para entrar com uma nova camada de cor. Utilize o pano para secar algumas áreas muito molhadas. Para os detalhes e maior controle dos traços, use um pincel pequeno ou médio. Uma mistura, usando um pouco do vermelho para escurecer o azul, e começo a dar volume às montanhas, fazendo movimentos livres e repetidos, dando o efeito de luz e sombra. Para uma boa profundidade de perspectiva, faça montanhas menores entre as montanhas maiores. Quanto mais longe, mais claro o azul tem que ser, para dar o efeito de atmosfera. Amém. Com um pincel com um pouco de tinta e sem água, passe-o sobre as áreas mais próximas do pé da montanha, para dar textura. Amém. 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 espaço para duas casinhas. Amém. Use tons diferentes de verde, sempre sobrepondo as manchas. Amém. Faça linhas de diferentes tamanhos para definir a perspectiva das árvores. Tenha em mente que as linhas maiores e mais grossas aparentam estar mais perto que as linhas menores e mais finas. Faça as linhas mais grossas próximas da extremidade do papel e as menores no centro para dar o efeito de profundidade espacial. Use o vermelho para escurecer os verdes. Para fazer a folhagem das árvores, faça uma sequência de assentos circunflexos desde a base da árvore até o topo, sendo que o tamanho diminui conforme sobe o tronco. Repita esse processo até cobrir toda a área de árvore. A CIDADE NO BRASIL Para as árvores do centro, mais próximas da montanha, não é necessário muito detalhe. Faça pequenas manchas de tons diferentes e sobrepostos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A mesma forma que fizemos o efeito de atmosfera nas montanhas pode ser usado nas árvores. Façam as árvores escuras mais próximas e sobrepondo as mais claras. Amém. 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 Com a técnica de pincel seco, só com a tinta, e faça movimentos horizontais para dar o efeito de pequenas ondas no lago. Amém. 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 Com um último detalhe, faça um barco à vela. Amém. 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 Esse foi o resultado final. Espero que tenham gostado. Até.